Fala galera, aqui tá falando, aqui é o Eric com mais um vídeo de God of War 3 E... mano, faz um tempinho, hein, que eu não jogo Pô, vamos aqui lutar contra o Hades Com essa batalha épica E gente, já vai deixando seu joinha aí E mano, é... sete visualizações já o vídeo de Fortnite O último vídeo que eu postei Mano, gostei Eu só não consigo ver os likes Porque eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular Ele tá muito bugado Aí eu não consigo entrar no YouTube com ele Aí eu só consigo ver as visualizações aqui pelo videogame mesmo Por isso que eu não tô postando muito mais vídeo de Minecraft E mano, eu vou postar esse vídeo depois do GTA V Então ainda não postei o GTA V É... por isso que... Eu não sei como que tá o feedback, se vocês gostaram ainda Mas... O dia é que eu tô postando o GTA V, eu tô gravando esse vídeo Então... bora lá Então nada, né? O que que me dá? Bora pra batalha contra o Hades Eu tô gravando esse vídeo ainda Gratos... Gratos... So glad you could cover some time for us You know... we need it I sense some bad blood between us, Gratos Oh, todas as lembranças... Oh, todas as lembranças... Eles são muito bem-vindos, realmente Vamos ver... Quantos pecados você tem comido contra mim? Oh, é verdade... você matou minha irmã, Athena E o que mais? O que mais? Ah... E você matou meu irmão, Poseidão E eu não tenha esquecido que foi você que maschou minha irmã Eu vou ver você sofrer como eu sofrer A sua alma é minha O que, moleque? Esse vídeo aqui era pra eu ter postado ele faz muito tempo Por causa que eu tinha ele já Eu tô regravando esse vídeo Por causa que eu tinha deleitado ele sem querer Eu perdi ele... Oh, merda... Aí, tipo... Eu fiquei... Ah, eu fiquei... Ah, eu fiquei grila, né, mano? Aí eu parei um pouco de jogar Fiquei jogando um pouco mais de GTA 5 Eu vou fazer o bug mesmo, só pra ficar mais rápido Porque eu não quero muita enrolação aqui Porque aqui é rápido Tá ligado? Aqui é... Aqui é o T-Flash da vida Pô, porra, dá assim que já basta Beleza Mas, mano... Na moral, deixa o like aí E se inscreva que não é inscrito aí Só falta nove inscrições pra... Só falta nove inscritos pra atingir 200 antes do ano, hein? Ali a gente consegue Ah, cramba, acertou Obviamente eu ia morrer, eu tô pensando Ah, mano, na moral, é por causa que... Tô pensando que é outra coisa Beleza Preciso que ele faz o poder certo Beleza Eu sempre prefiro aquele lado Aquele lado parece ser mais fácil, então Mano, o som aqui do meu jogo tá muito alto Abaixa, exibir Pronto Deixar no nove Pelo amor de Deus Tava alto Já morri ali de bobagem Nossa, o leixado só de zoos Eu tive que regravar, velho Na moral, aí tipo Eu dei uma distanciada do grade 3 Depois fiquei jogando alguns jogos aleatórios aí Ai, não Beleza, obrigado Obrigado Pra mim, essa segunda parte é mais difícil que a última Ah, não Será que vale a pena? Ai, acho que não Eu tomei uma Eu tomei uma O bom é que você não defender Oh, bom Mano, na moral, pra mim a segunda parte é a mais difícil É a mais chata Obrigado O estranho aqui Ele não soltou o Cerberus, né O Cerberus é o outro Vai, obrigado Pega mais frio Pega mais frio aqui Você diz O que eu não preciso Mano, na moral O Ardys Até certo ponto É fácil Eu acho que ele devia ser deixado O mais difícil pra ele Porque, mano O Ardys é foda Eita, porra O Ardys é foda É, 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 mano Eu começo assim, ó Pode ficar mirando de boas Não se afavore O Ardys é foda Beleza, mulher Achei, porque não virou, doido Eu, hein O bagulho não tava querendo virar Ai, tomei Oh, bosta Ah, tomei Foi rápido Vai, filho Ah, merda Tava com medo disso Vem 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 Pega sua cara na pa... Oh, no teto Filho da... Mano Mano, a coisa já matou tanta família do Ardys Dá até dó O Ardys já sofreu tanto Tá, consegui o Ardys rápido Vai Vai Consegue mais Ardys Rapidinho Antes que o Ardys chegue de novo É, deu o último Caraca Não Não capta Tá, vem aqui Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Também que do outro lado, né É, o Ardys... Não, de certo ponto O Ardys é fácil Só que mano Na moral Ele é Um personagem muito foda Só que ele é muito fácil Mesmo se não tiver com Fear Kratos Ele dá mais dano E toma mais dano Mas mano Na moral Acho que podia deixar ele mais ataques Porque é muito fácil Desviar dos ataques dele Ou saber qual é qual É só você ter o time Fazer o que? Beleza Eu vou jogar Eu vou salvar aqui Aqui no último save Que eu tinha feito do outro vídeo Salvar aqui Precaução Só pra estar mais perto Eu vou ir até onde o último vídeo foi Eu vou pegar esse Bagulho aqui Esse Artefato aqui Esqueci do nome O que é que eu acho que eu não peguei O do Ah não Deixou Segundo Deus já foi né Mas na moral Faz muito tempo Eu esqueci completamente Do 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 Ai mesmo, como que eu falei? Ai caramba, quase errei né? O que que tá falando? Você? Beleza De raiva Vai, back kill Na moral Fazer mil Golpes Na moral, é muito chato Demora um ano Ah, e uma notícia que eu acho É que eu não contei pra vocês Eu platinei o Godfair 3 Moleque E já é dois jogos platinados Mano, tô muito feliz com isso Na moral Tipo, o jogo que eu ia, vou ter certeza Que vou platinar, que ia ter certeza que ia platinar Essa é o Godfair 3 E o O Godfair 4 Daí eu vou ter certeza que eu vou platinar Também Kratos Can it be? Does this mean Lord Hades Rules no longer? The God of the underworld Is dead Dead? Hades deserve to suffer Though I thought his death impossible Olympians overestimate themselves Ha Interessante Eu vou manter isso em mente, Spartan Ha, ha, ha Eu preciso Você precisa de Deus Para usar a gate de Hyperion Kratos E esse não foi usado por séculos Eu tenho certeza que se foi rompido Otherwise, eu teria visto meu lindo Você sabe Kratos Eu não sempre era assim Eu era um monstro Eu 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 era o maior Próximo Próximo Olympus Zeus Me recompense Com meu casamento Com o lindo Aphrodite Minha Mãe Hera Preguei Minha Mãe E aí, e de novo, ela ainda vive, Spartan. Eu posso sentir isso. Você... você, Kratos. Você pode trazer ela para mim. A sua criança não é minha preocupação. Mas você pode entender. Você era um pai também. Beleza, né? Essa garra não vai nem no chão ali. Aqui, ó. Vamos enfrentar esses... bagulho de pedras. Beleza. Beleza. Matei sem querer. Ele aqui vai ser o próximo. Mano, vai. Tem que ser rápido, vai. Beleza. Vem, 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 vem. Mano, que bom que eu fiz aquele giro. Opa. Quero matar sim. Mano, na moral, com o Furze fica muito mais fácil. É, eu acho que eu já fiz tudo aqui o... ah não, não fiz tudo não. Eu fiz só que não cumpri. Eu fiz tudo que o Godfair 3 tinha disponível para mim. Que é tipo, zerar em todos os modos que eu zerei no modo fácil. Admito isso. Mas tipo, eu zerei no modo fácil é só para começar mesmo. É... deixa eu ver. Deixa eu ver aqui mais. Eu fiz... eu fiz todos os desafios, só que eu não coisei. Só que eu não completei todos, eu só fiz mesmo. Ela falta só o desafio do Exai. Falta 3, só um bem lindo. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, então... Talvez eu esteja viajando. Nossa, tem uma aranha ali. Vou matá-la daqui a pouco. Deixa esses caras aí em paz. Caramba, o zarqueiro me matou. Caramba. Cheguei. Ai. Nossa, mas aí eu fui burro também, né? Do jeito que aí eu fui. Mano, na moral, os zarqueiros me mataram mais do que o arqueiro. Eu fui mesmo. Atém. Atirem então. Ai. Que bom. Atena. Nossa, fica mais estranho Beleza O Helios Gaia Traíra, filho da mãe O sangue de Kronos serve você bem Rápido, você tem que me ajudar Ajudar você? Sim, filho, rápido Eu sofro muito Eu tento voltar para a batalha, mas sem eu Você sabe que eu não tinha escolha Você tem que me ajudar Ele vai te ajudar mesmo, galera E a sua ajuda Vou te ajudar a sair desse sofrimento Kratos, eu não quero dizer nada para você Você é um modo para um fim, Gaia Nada mais Mas eu devo enfrentá-los Os titãs devem derrubar Olympus Não, essa é a minha guerra, não a sua Não, essa é a minha guerra Passar por baixo Perdão, não precisamos Desse daí Só passar por baixo Ai, mano, essa parte aqui é muito chata Eu já vou ficar com as coisas na mão Um rim que tem que ficar sempre vendo Se você perder, você tem que ficar vendo Esse bagulho é muito chato Beleza Toma Ô, filho Toma Não, eu peguei o bagulho errado Vem então, vem então Ah não Caramba Que merda É Deve 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 Beleza Bate assim Ó Bata É É Assim ó FIFAR FOFIT Ó Que bom Não, não era para ter feito isso Ah, tá Bola Bola Você recebeu o tapa com isso Ah, pelo amor de Deus, o bagulho segue, mano, muito ruim, mas é que isso ajuda até, né, que é só você contra-atacar e coisar, mas tá valendo. E isso é muito chato, muito, muito chato, isso é muito chato. Mas eu defendi, hein, sacanagem. O cara pega o mais longe. Beleza, ah não, deixa eu pegar o cara, Katsune. Aí, ó, velho, que sacanagem. Ah, não, mano. Nossa, eu parei de defender bem na hora. Que sacanagem, mano. Ô, a Katsune não deixou eu pegar o cara, filho. Mano, na moral, pra que eu vou querer isso? Matou o cara, ó, tá acendendo tudo. Matou o cara, normalmente é pra pagar, ninguém é burro, até esse ponto. Já tô entendendo mais nada. Ah, não, não, não. Ai, cara, não. Obrigado. Só assim, ó. Cachorro morto. Eu não entendi o que aconteceu ali, mas... Né? Porque eu sou muito ruim. Sou muito ruim. Ó, vou aparecer aqui na parede, ó. Aí, ó, mano, na moral, essa Katsune atrapalha. Opa, Katsune, Katsune. Ô, Katsune, ideia. Cachorro, doguinho. Não me atrapalhe. Ô, filho da... Deixa eu coisar? Obrigado. Fefeleirinha. Obrigado. Abre, abre. Vai, vai. Não, não. Merda. Com o ataque, eu morro. Com o peido, eu morro aqui. Aqui, só pra ficar perto desse cara e já fudei isso. Aqui, ó. Vai morrer agora. Olha, esse cara não acaba, não? Ô, filho da alma. Mas vai até do certo. Aqui, só pra o agar de ser trouxa. Toma! Eu arrisquei, arrisquei, mas tô ligando, não. Agora, ô, filho, tu vai ser preçado, não? Aqui, ó. Aqui. Ainda fica... Ainda zoa. Oi, é, bitch. Terminei com estilo. Terminei com caveirinha. Hum. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mano, eu vejo aí, tá assim que eu fui 40 minutos. Só quero saber quanto foi esse. Mano, esses inimiguinhos, foi mais difícil do que batalha contra o Hades. Mas primeiro não é, não. Eu tô bugado. Beleza. Primeiro não tem baú, só... Oxi, Kratos. Oxi. Tá bugando aí. Beleza. Kratos tá bugando. Beleza, passa. Ah, não. Aqui tem, ó. Tá, vê se vem. Ai. Eu pensei que eu não ia picar e eu tava muito baixo. Ai, ó. Não foi... Não é possível fazer o upload. Ah, não. Que merda. Eu sei mesmo que tá uma bosta, então. Peraí, ó. Tá, 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 tá Ah, não estou entendendo o que ele estava tentando fazer, mas tudo bem. Eu sei! Vai! Obrigado. Mano, esse passarinho quase me matou. Filho da mãe. Pega muitos arcos. Chifre de Minotauro. Vamos coisar o arco. Beleza, só falta magia mesmo. Então. Só para ganhar orb mesmo. Cadê os orb? Olha que sacanagem. Então tá. Oi gente, vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Já deu um bom tempo, eu acho, que eu não sei. Mas eu creio que sim. O outro vídeo que eu tinha gravado foi até aqui, então vou deixar até aqui mesmo. Eu acho que vai dar uns 26 minutos por aí. 26, 30, por aí. Então tá. Tomara que vocês gostem de GTA 5 e desse vídeo aqui. E quem não é inscrito, gente, se inscreve, mano. Na moral, a gente está quase batendo 200 inscritos. Só falta... 9, eu acho. Aí, falta 9. Falta 9. Falta... Não tá. Eu já vou salvar aqui no vídeo, né? Só para ter certeza. Vou salvar aqui mesmo. Não dá foda-se. Aí. Pronto. É... Mano, na moral. Se inscreve. Deixa o like. O método aqui é 5 likes. 5 likezinhos aí para nós. Saber boas. E é isso. Agora eu vou ver que isso parece uma cruz. Então é isso. Falou, galera. E eu vou...